A água é um elemento fundamental para a manutenção da nossa saúde. Um ser humano pode ficar semanas sem ingerir alimentos. Ficar sem beber água de 3 a 5 dias, porém, pode ser fatal. A água é o principal componente das células e é essencial para o transporte de nutrientes, oxigênio e sais minerais aos diversos órgãos do corpo humano. A água está presente no suor, na lágrima, nas articulações e na pele. Para manter o bom funcionamento do corpo humano, a OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda a ingestão mínima de 2,5 litros de água por dia. Em dias muito quentes ou quando uma pessoa faz exercícios intensos, a ingestão de água pode superar os 6 litros. Isso porque é necessário repor o líquido gasto pelo suor na tentativa de adequar a temperatura do corpo, evitando que ele fique muito aquecido. O Instituto Ressoar, em parceria com o Banco da Água, está trabalhando para que este recurso, que é fundamental para a vida, continue disponível e com boa qualidade ainda por muito tempo. E para isso, conta também com a sua colaboração. Participe!